Olá pessoal do Estúdio Aqua Fitness de Campo Grande, sejam bem-vindos à Metodologia Gustavo Borges. A partir de agora temos uma grande parceria, vamos cuidar muito bem de vocês, fazer um trabalho muito forte, muito sólido, com bastante eficiência, dentro da água, dentro dos professores, junto com os proprietários e você aluno é quem vai se beneficiar. Seja bem-vindo à Metodologia Gustavo Borges.